Música James, quanto vale um ano luz? Me explica isso. Stephanie, tudo bem? Um ano luz é a distância que a luz percorre no vácuo no decorrer de um ano. Considerando que a velocidade da luz seja 3 vezes 10⁸ metros por segundo, o que equivale a 3 vezes 10⁵ quilômetros por segundo, desenvolvendo o cálculo através do movimento uniforme, nós chegamos a essa conclusão. A luz percorre no vácuo no decorrer de um ano a distância de 9,46 trilhões de quilômetros. Considerando então o seguinte exemplo, a distância entre o Sol, o astro-rei e o planeta Terra é de uma unidade astronômica, o que equivale a 150 milhões de quilômetros. Ora, se nós formos medir o tempo que a luz do Sol gasta para chegar até a superfície da Terra, nós teremos um intervalo de tempo que é próximo de 8,3 minutos. Tá ok? Tchau, tchau. Tchau, tchau.